Desculpa, é que eu chego, eu tô nervoso aqui, é porque eu esperei muito por esse momento, eu tô um pouco nervoso, mas é... Bora namorar? Que história é essa? Tá doido, é? Por que foi? Eu tava querendo fazer essa surpresa pra tu. Ai meu Deus, é uma surpresa. Eu trouxe ela pra tu. Eu só queria desabafar Então nunca foi te amar Bora namorar! Dia 11 de junho no Classic Hall com Priscila Sena, Rafaela Santos, Tayroni e Vitor Santos.